O que é o Império Pilsa? 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 O Império Pilsa? O Império Pilsa? O que é o Império Pilsa? eventualmente ele julga como magistrado, ele julga o presidente da república, julga o presidente em caso de processo de impeachment ele que julga se é culpado ou inocente você falou que uma das coisas também é só a questão de leis, questão que vem vindo, fazendo cara, você toca as leis que no decorrer do seu mandato que você fez, que você colocou que está aí, que a galera vê e fala, caramba, é o Fábio que fez isso aí, eu não sabia foi o Fábio que fez essa lei, eu não conhecia quem é ele que é o autor, ele que é o cara foi ele que fez algumas das suas leis, alguns dos seus projetos que foi aprovado, que você colocou que hoje está em evidência aí eu vou falar de dois principais um por um motivo feliz e o outro por um motivo triste certo? motivo feliz quando você falou que eu sou dançarino eu já lembrei do chamamé e foi um um projeto de minha autoria sancionado pelo presidente que denomina Campo Grande a capital brasileira do chamamé, isso é importante porque traz recursos, divisas para produção cultural, shows eles exploram essa marca que é oficial e ganha todo mundo com isso não só os artistas o público, a cidade, enfim e um projeto que eu diria para você que foi necessário eu apresentar por uma razão triste trágica a morte daquele garotinho no Rio de Janeiro aquele Henry Borel aquele menininho que foi torturado e morto havia uma lacuna na legislação penal que dificultava a punição de torturadores de crianças eu apresentei um projeto para facilitar a punição de torturadores de crianças passou na Câmara passou no Senado e o presidente Jair Bolsonaro sancionou já é lei que louco a galera que agora que está nos assistindo pessoal principalmente aqui do nosso estado da nossa capital você é daqui o que essa galera que está aí que está ouvindo que está assistindo você pode esperar do Fábio ele sendo reeleito o que esse povo pode esperar de você como federal além da dedicação da disposição de exercer com afinco as atribuições do deputado federal pode não tem absoluta convicção de que vai ter um deputado federal descomprometido quer dizer sem nenhum compromisso com interesses econômicos o único interesse que eu tenho é defender aqueles que precisam de direitos porque os ricos na minha avaliação não precisam de direitos porque eles compram os direitos eles compram por exemplo direito à segurança os ricos compram carros blindados eles moram em cidadelas de condomínios que são cidades dentro de cidades eles têm seguranças particulares têm armas então eles já estão seguros já nós não nós precisamos do 190 certo nós precisamos da segurança pública nós precisamos dos da polícia militar da polícia civil dos agentes de investigação da polícia penal os ricos não precisam da educação pública porque eles têm educação privada eles além de terem escolas particulares eles mandam muitas vezes seus filhos para colégios na Europa Suíça seus filhos falam 4, 5, 6 línguas muitos deles nos Estados Unidos pensam em Harvard pensam lá na Inglaterra em Oxford é outra realidade então eles não precisam da educação nós precisamos de uma escola pública decente uma escola pública estruturada na questão da informática motivada na questão dos professores que não que não seja ruim na questão do ensino médio porque tem muito jovem saindo do ensino médio está certo por falta de preparo da própria escola que não os retém e eles também não precisam da saúde pública tanto que qualquer coisa eles pegam uma UTI aérea e já vão para o Einstein vão para o Sírio-Libanês e já nós não é SAMU já tem que ligar para o SAMU temos que ir nos postos de saúde temos que ir nos UPAs e tudo mais eu quero que o meu mandato seja a favor desses que precisam de direitos não daqueles que já os tem é isso é isso cara, mas assim uma das coisas que a gente viu aqui a gente já entrevistou vários deputados candidatos a deputados e sempre a gente escuta e a galera tenho certeza tem muita gente que fala assim cara, mas de novo de novo eles falando a mesma coisa e muitas vezes eles chegam na hora que eles ganham eles simplesmente viram as costas para a gente esquece de nós simplesmente tipo assim entrando no gabinete o ar-condicionado tomando um 12 e esquece relaxa e daqui a 4 anos eu apareço de novo coloca a cara na mídia e vou lá e faço de bonzinho cara, isso vai acontecer com você? a galera vai você ou seja essa galera toda que está te vendo agora que está te assistindo agora muita gente nova que vai votar pela primeira vez que vai colocar o voto em você eles vão poder olhar e falar assim puta cara eu coloquei um cara massa lá dentro o cara que realmente que vai o cara que realmente vai me representar o cara que realmente vai lutar por mim ou simplesmente é um cara que vai entrar olha eu até compreendo tem realmente deputado que se elege e depois some isso existe isso aconteceu por que estou te falando isso teve uma pessoa não gosto da mão mas quem entrou em contato comigo para a gente fazer um bate-papo e eu falei cara é a primeira vez para a pessoa que está disputando e a pessoa não já estou no mandato eu falei como já estou no mandato como sim não já estou no mandato há muito tempo eu falei caramba eu nem sabia que as pessoas existiam então eu tenho certeza que não só eu se assustei mas muitas pessoas que viram pessoas hoje que estão saindo falam mas você já era para a reeleição eu nem sabia que as pessoas existiam então por isso que eu estou te falando essa perfeita pergunta existe isso mesmo eu sei que tem porque eu vejo lá na Câmara Federal muitos deputados que ficam só em gabinetes isso existe são 513 deputados e alguns depois que se elegem ficam nos gabinetes tocando os três primeiros anos e no último ano aparece lá na Câmara Federal tem um um instituto independente chamado Congresso em Foco esse é um instituto muito sério ele não é ideológico ele é composto por jornalistas cientistas políticos professores universitários entidades da sociedade civil ONGs o que eles fazem? eles monitoram as atividades parlamentares com lupa então eles veem quanto que o deputado gasta o que o deputado fala o que o deputado faz se o deputado é assíduo ou não o que o deputado defende o que o deputado como que ele se posiciona e esse site Congresso em Foco todo ano ele premia os melhores deputados do Brasil então você foi agora que eu recebi aqui você ficou entre os 10 melhores do Brasil então nos últimos 6 anos eu estive entre os 10 melhores do Brasil então eu posso até tomar um 12 aí que você falou mas eu tomo um 12 trabalho pra caramba certeza que trabalho porque senão eu não ganharia tantos prêmios assim que os caras eles avaliam de verdade e olha que não é site de esquerda não é site de direita tanto que tem gente de direita que ganhou e tem gente de esquerda e de centro então é isso eu vibro com algumas conquistas eu vibro por exemplo teve uma PEC lá PEC 32 que queria tirar a estabilidade do servidor público perder a estabilidade o cara poderia ir embora a qualquer momento eu fui contra essa PEC alguns deputados aqui do Mato Grosso foram favoráveis quando nós conseguimos sepultar essa PEC derrotar eu vibrei como se fosse Botafogo meu time campeão você vê que é difícil é uma coisa miraculosa não é verdade? você está no que ser assessor de Copa caramba você vê o perfil sofredor dele uma coisa é ser torcedor outra é assessor do Botafogo outra que eu vibrei foi agora a recente J. Comédia que é o seguinte o Superior Tribunal de Justiça lá de Brasília de Juga há um mês e meio ou dois julgou o seguinte que dependendo de algumas doenças de crianças, idosos os planos privados de saúde não tinham que cobrir o tratamento dependendo de algumas doenças mais ou menos isso foi uma reação de toda a sociedade no mesmo dia que ele julgou o STJ essa questão eu apresentei um projeto de lei dizendo não todas as doenças tem que ser cobertas pelos planos privados de saúde que eles cobram muito tem uma margem de lucro muito grande apresentei o projeto foi aprovado ontem no Senado então pô isso é importante pra quem? pra quem tem filho com transtorno de espectro autista pra quem tem filho com paralisia cerebral isso é uma coisa boa você entendeu? agora plano privado de saúde vai ter que pagar qualquer doença mesmo a que era não prevista na Agência Nacional de Saúde isso é uma coisa interessante importante pra sociedade porque tem uma uma série de doenças chamadas doenças raras alguns nomes que eu nem sei certo? são raríssimas as doenças e como elas são raras elas não são previstas pelos planos pela Agência Nacional de Saúde e os planos não pagam mesmo você pagando em dia o plano entendeu? às vezes você paga dois mil três mil por um plano de saúde e aí você tem ou uma filha ou um filho ou alguém independente seu que tem uma doença rara vai ficar ao Deus dará? injusto nós entramos com esse projeto o projeto foi aprovado na Câmara aprovado no Senado e vai agora pro presidente Bolsonaro vai ser sancionado tenho certeza isso é uma coisa que eu vibro claro isso é importante cara uma das coisas que a gente tá vendo muito principalmente aqui no nosso vamos falar do nosso Estado essa questão de imposto como que você vê o que você tem pra trabalhar pra fazer porque assim cara a gente vê que muita gente tem ido até pra fora pra fazer certas coisas do Estado e como que você vê essa questão eu acho se não for a principal é uma das três principais do país como desafio Jota porque como eu disse não é a produção de riqueza o problema o Brasil produz riqueza e produz muita riqueza Mato Grosso do Sul produz grão produz comida e mesmo assim tem gente com fome aqui o problema é a distribuição da riqueza a distribuição é errada os ricos concentram riqueza e os pobres não tem riqueza os pobres não tem o que consumir porque se você tem 600 mil pessoas no Estado que não tem dinheiro pra comprar comida como é que você vai exigir que ele consuma roupa como é que você vai exigir que ele consuma outro tipo de serviço aí você me pergunta isso tem a ver com a reforma tributária tem tudo a ver com a reforma tributária por quê? porque a reforma tributária ela a correta justa que eu defendo ela vai fazer com que o pobre seja tributado de uma forma compatível com o que ele tem se ele tem pouco ele vai ser pouco tributado o rico vai ser tributado de acordo com o que ele tem se ele tem muito ele vai ser muito tributado como é que é o nome disso? Imposto sobre grandes fortunas impostos sobre propriedade que no Brasil imposto sobre grandes fortunas não existe e tem em todos os países avançados do mundo bilionários aqui no Brasil eles pagam proporcionalmente menos em termos de alíquotas impostos que o assalariado de um salário mínimo então temos que combater essa questão chamada regressividade o que é regressividade dos impostos? você e um bilionário vão ao supermercado certo? você que é um trabalhador digno é um cara da comunicação mas não é bilionário não é bilionário e o bilionário e você vão ao supermercado vocês compram o mesmo saco de feijão vocês dois vão pagar o mesmo ICMS é certo? isso não é então o que nós temos que fazer? fazer com que o bilionário pague de acordo com o que ele tem e a pessoa que vive com uma remuneração de classe média classe média pague de acordo com o que ela tem é isso que precisa fazer no Brasil e nós não estamos fazendo isso que a gente pergunta agora e por que que não faz? e outra cara você sabe que isso é um projeto que você vai arrumar uma galera que vai se levantar contra e que vai falar puta que pariu é essa galera que não deixa aprovar é essa galera que você já diagnosticou eles não querem perder por isso que a política é interessante porque você dependendo do projeto que você defende você vê os verdadeiros inimigos do país esse é um deles por exemplo teve um projeto lá que permitia que o banco os bancos os bancos brasileiros tomassem a única casa de uma família endividada não é cruel? hoje e não pode chama-se bem de família é impenhorável tá mas no projeto tinha lá os bancos podem tomar a casa ainda que ela seja o único bem do imóvel do Mato Grosso do Sul dos oito deputados generais cinco votaram com os bancos e eu me lembro que no debate nós falávamos assim que eu votei contra os bancos votei a favor das famílias endividadas onde elas vão morar se perderem a única casa que tem e esses deputados disseram isso não é problema dos bancos isso é problema dos governos e cinco desses deputados estão pedindo votos hoje se eles voltarem aí vão impedir a reforma que eu falei tributária é isso que a gente tem que ver então esse momento de campanha é crucial para a juventude que te assiste que te admira admira o tio cara pensando essa deixando a gente está falando a questão dessas votações teve essa galera toda que votou eu sei que por ética você vai ficar na sua mas para quem quiser ver quem votou cara como que o que essa pessoa faz depende agora a pessoa está desesperada agora a pessoa está aí porra eu quero saber quem votou quem foi desgraça que votou a favor do banco e quer ferrar coloca no google assim quais os cinco deputados federais de mato grosso do sul que votaram a favor dos bancos no projeto de lei que permitia que os bancos tomassem a casa vamos ver os cinco lá e esses são candidatos então tem que abrir o olho agora se o cara é a favor do banco vota com eles eu não votei por quê mas também não vou receber a doação de banqueiro é graças a Deus aí tem que ver se os outros cinco vão tá certo com certeza tá vendo para aí para aí eu vou tomar toma cara exatamente é uma troca pô essa galera que está assistindo a gente não é uma galerinha mais de 1980 70 não pô uma galera inteligente sabe que existe uma troca tipo vou te dar isso mas você não dá aquilo sabe esse centrão que a turma fala centrão 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 o centrão se forma agora o centrão está se formando agora na campanha com esse toma lá da cá esses que votaram com os bancos vão receber dinheiro dos banqueiros na campanha vão para o centrão porque é tudo no toma lá da cá então eu prefiro fazer uma campanha assim como eu estou fazendo vindo aqui lutando depois eu vou fazer dez reuniões à noite em vários bairros na cidade depois eu viajo para o interior porque eu ganhando eu fico independente e eu independente eu mando banco você entendeu eu mando banco para tudo que é lugar eu não me interessa essa independência que é importante cara massa legal você está falando o que você está falando cara é muito importante porque assim você tem noção do que você está falando agora essa galera que está te assistindo você está dando um alívio para esse povo essa galera vai acreditar em você e falar o cara ele vai lutar com nós você tem noção disso mano você tem noção que você não pode falhar tipo assim falar uma coisa que agora e daqui um ano dois anos você está lá votando a favor dos caras junto com os caras você tem noção disso cara olha durante a pandemia você pode ver aí pela internet google todos esses sites de busca quais os deputados federais que mais economizaram recursos públicos durante o mandato eu estou lá entre os 10 do Brasil que menos gastou agora tem deputado federal que está aí pedindo voto que durante a pandemia gastou dois três carros alugados mas se não era para todo mundo estar em casa o que vai alugar por que vai gastar dinheiro público com um carro alugado será que andou mesmo o carro aí depois da polícia federal em cima desses caras aí a população fala nenhum político presta não é assim porque tem que ver durante a campanha é agora na campanha não deixa passar não deixa passar se você quer se orgulhar da política cara e tem muito isso né essa questão desse troco essa questão de pessoas que usam da galera que agora fala que vai criar um monte de coisa essa questão de criar o que um deputado você que já está lá dentro você que já foi está indo agora o que um deputado federal ele pode prometer o que ele não pode ele pode prometer alguma coisa e acompanha ele pode chegar aqui agora e falar olha se você botar em mim eu prometo que eu vou dar um aumento eu prometo que eu vou fazer um hospital em cada esquina vou fazer um posto de saúde em cada município todos os municípios do Márcio do Sul vão receber uma UTI vão receber um CTI vão receber uma zona ele pode fazer isso mano é assim ele pode ele pode prometer que vai mandar emenda para os municípios isso pode porque ele tem esse direito emendas que são recursos então o deputado que é eleito deputado federal por ano ele tem o direito de indicar para o presidente da república 25 milhões de reais ele indica para o presidente da república 25 milhões de reais para liberar de valores para onde ele quiser dos municípios sendo que 12,5 que é metade para a saúde é obrigatório os outros 12,5 pode ser educação cultura esporte lazer e vai indo isso ele pode se comprometer porque esse orçamento é um impositivo é obrigatório vai ser liberado agora em relação a legislação o que ele pode se comprometer o que eu estou me comprometendo eu acho por exemplo quem é aposentado pelo INSS tem direito de receber o 14º salário quem recebe LOAS que é um pessoal vulnerável economicamente tem o direito de receber o 13º salário então eu estou me comprometendo com a população em lutar por isso pode ser você falou um negócio que é foda mas vamos lá questão de aposentados tem um monte de velhinho tem um monte de pessoas que estão passando que estão só com esse LOS sobrevivendo só com esse LOS inclusive muitos foram cortados agora que teve um limpo não é justo isso é tão justo que você acabou de despertar esperança em pessoas está assistindo embora se você acabou de despertar algo em pessoas você fala assim puta meu se ele ganhar minha mãe vai ter o direito ao 13º você tem noção de pessoa que está chegando e fala assim se esse cara ganhar meu pai vai ter minha mãe vai ter minha avó vai ter você tem noção do que você está despertando na população tem e eu falo isso em todas as reuniões porque é possível a aprovação do 14º salário já passou por algumas comissões da Câmara e agora tem que ir para o plenário para a gente votar e ser aprovado vai ter gente contra aquilo que você falou dos inimigos vai porque tem gente que diz assim ah mas se você der o 14º salário vai estourar o teto de gastos só que eles aprovaram recentemente agora uma lei estourando o teto de gastos então é possível sim tanto loas 13º quanto aposentadoria 14º melhor assim sabe Jota do que ficar dependendo desses cartões 200 reais auxílio 300 reais auxílio porque a gente não sabe até quando que vão esses auxílios parece que só até dezembro mas pô em janeiro vai todo mundo morrer janeiro vai acabar o mundo janeiro a vida continua e aí então aí é momento de aprovar por lei porque lei é segurança jurídica ninguém tira até o direito é lei o 14º salário e o 13º para loas isso eu estou me comprometendo e vou lutar por isso outra questão importante que você falou dos velhinhos dos aposentados que é uma verdade quando eles entram com a ação contra o INSS para aumentar a pensão aposentadoria perícia geralmente demora 20 anos às vezes morrem tá certo eu sou relator de uma PEC a PEC da segunda instância que ela é importante porque se a PEC for aprovada em vez de aguardar 20 anos para receber o dinheiro do velhinho leva 5 reduz o tempo porque hoje o INSS recorre até o Supremo Tribunal Federal e ninguém recebe nada porque ele vai recorrendo 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 e não recebe o direito com a PEC da segunda instância passou na segunda instância toa o dinheiro na conta é a PEC que eu estou lutando também que eu sou relator mas eles me perguntam tem gente contra? tem gente contra quem são os contrários? pessoal do Centrão pessoal do Centrão é conta porque não quer uma condenação na segunda instância já começar a cumprir pena porque muitos deles estão sendo processados criminalmente mas aí eu pergunto como que esses caras se elegeram? entendeu? falta de visibilidade desse pessoal para o público porque como que deixou escapar um cara desse pernicioso um cara ruim para a população mas passou tem gente ruim passando cara e você está saindo pelo qual partido e o porquê desse partido PSD é o único Partido Social Democrático como eu sou um cara que se o presidente acerta eu falo que acertou na minha opinião e quando ele erra eu falo que ele errou PSD me dá liberdade de eu ser quem eu sou outro partido não me daria outro partido de oposição radical mesmo numa coisa certa do presidente eu teria que falar que ele estava errado e num partido que é comprometido demais com o presidente mesmo as coisas erradas eu não poderia dizer que estão erradas então eu me sinto confortável no PSD se você me perguntar é de esquerda de direita é um partido de centro-esquerda centro-esquerda quanto tempo já vence? desde 2015 que louco 7 anos e o que você pretende? chegou ali no federal vai fazer qual que é a sua visão política do Fábio? onde o Fábio vai chegar na política? eu quero chegar a um ponto em que quando eu terminar eu olhar para trás e falar pô eu fiz bem as pessoas não roubei não manchei a minha biografia ajudei milhares de pessoas no meu país e cumpri o meu papel o deputado federal se fosse um jogador de futebol eu seria um meio de campo o centro-avante que faz gol é o executivo é presidente da república governador e prefeito é o cara da obra que todo mundo aplaude que todo mundo joga tomate o deputado federal ele é meio de campo o que quer dizer? é o cara que trabalha sua camisa para que o executivo faça o seu serviço eu por exemplo trouxe um monte de recursos de Brasília para cá mas só que na hora do lançamento da obra é o prefeito e o governador que ganham as palmas mas eu lá que suei a camisa nos ministérios mostrando para os ministros a viabilidade do projeto e tudo mais então onde que eu quero chegar? eu quero chegar ao ponto de falar para os meus filhos para os meus netos para os meus amigos para a imprensa do meu estado olha eu cumpri o meu papel fui um bom jogador de meio de campo cara independente de quem vem para governo e fechar o estado ganhar o estado e futuramente quem vem para prefeito ganhar você vai estar junto com esses caras independente de quem for independente da pessoa que culpar o cargo de governo você vai estar ainda fazendo trazendo emenda fazendo o que está fazendo ou como que vai ser? o que galera pode esperar disso? vou porque é o estado é o estado de Mato Grosso do Sul são os municípios eu tenho que obedecer o resultado das urnas se eles escolherem um candidato ao governo que não é da minha preferência mas ele é sul-mato-grossense ele é Mato Grosso do Sul então eu tenho que respeitar e trabalhar não posso sabotar o meu estado por conta de uma preferência minha eu vou ajudar sim embora eu tenha a minha preferência com certeza falando em estado a gente tem vários municípios e cada município ele tem uma necessidade porque cada pessoa tem uma van cada pessoa tem uma necessidade você tem uma ele tem outra cada um aqui tem uma necessidade de algo nessas suas andanças nessas suas viagens como que você está enxergando como que você está vendo esses municípios principalmente na área da saúde da educação como está sendo isso para você? está sendo assim decepcionante porque a saúde do interior está digamos assim toda voltada para Campo Grande fato bicho é interessante que todo que está vindo aqui todos os candidatos que estão vindo aqui estão falando mas por que? porque não exato está certo está certa a tua indignação todo mundo fosse um só que viesse que falasse da saúde eu ia falar o cara está zoando mas está todo mundo todos os candidatos que vieram aqui falaram a mesma coisa o governador Reinaldo não é questão de falar mal mas ele prometeu construir hospitais no interior para que as pessoas que adoecessem lá ficassem lá não houve o cumprimento dessa promessa então se o cara adoece lá e necessita por exemplo uma cirurgia grave no coração uma coisa séria no cérebro ou um transplante de rim vem para Campo Grande você entendeu? então o Campo Grande tem um limite para suportar a demanda não pode sobrecarregar um município e evidentemente que vai desajustar toda a máquina então como resolver esse problema? nós temos que fazer a construção desses hospitais efetivamente fazê-los trabalhar funcionar para resolver o que? resolver problemas de média e grande complexidade médica se você conseguir fazer isso você desafoga Campo Grande e melhora o interior aí você caminha e o que um deputado federal ele pode fazer em prol disso? o que você pode falar assim Jota cara isso aqui eu posso fazer pela saúde isso aqui eu posso me comprometer vou falar com a galera que está me assistindo que isso aqui os municípios que precisam eu vou fazer os caras podem ficar comigo e se eu não fizer os caras podem me arrebentar pode fazer uma coisa só que todo fim de ano os deputados e senadores se reúnem para decidir o destino das emendas de bancada que são as maiores então o que pode fazer o deputado federal para resolver esse problema nessa reunião falar vamos colocar grandes valores para ajudar o governador a construir esses hospitais pode ser feito só que até agora isso não aconteceu e não aconteceu por falta de empenho dos deputados é por falta de empenho do governador que não quis fazer a gente não sabe por que cara mas isso é muito importante a galera está sabendo porque muitas vezes os caras estão vendo e ficam o cara não está falando nada o cara está lá como federal está ganhando dinheiro bebendo saindo e tal tendo uma vida boa a vida do cara é 10 se o filho do cara fica doente o cara vai no hospital particular e pega um avião e a gente aqui se ferrando de ambulância e de SUS então isso é importante você trazer essa informação para a galera para que eles entendam como que funciona entendeu ah não o cara não está fazendo nada não peraí foi feito foi passado coloquei na mão do Marcílio quem não foi foi o Marcílio então é ele que vai ser cobrado não sou eu outra coisa importante também comida né cara a população precisa comer e no Mato Grosso do Sul nós temos 600 mil pessoas vivendo com menos de metade de um salário mínimo isso aí quem disse foi o governo federal e o governo federal é insuspeito porque é o órgão oficial aí você me fala mas pô onde que estão onde que estão essas pessoas famintas elas são invisíveis algumas porque estão às vezes nas comunidades quilombolas que a gente não convive com elas às vezes estão nas aldeias a gente não convive com elas e às vezes estão nas ruas pedindo eu acho que esse é um problema gravíssimo os peixes do aquário eles tem 4, 5 refeições diárias lá eu não quero que os peixes passem fome eu quero que sejam bem tratados mas pô e a população? tem direito né de comer bem não é é comer bem é comer salada é comer carne é comer peixe isso é direito básico da cidadania agora esse modelo do governo do estado eu sou contrário Marcílio e Jota por quê? porque tudo que a gente está produzindo está indo embora está indo para a China Estados Unidos Europa esses grãos todos essa fartura de alimentos e boi no pasto e vaca leiteira o leite está caro daqui a meia hora a gente pode ir para uma fazenda cheia de vaca como é que está caro o leite? tem gente comprando soro de leite que não é leite então isso está errado o que eu acho que tem que fazer? primeiro abastecer o mercado interno abasteceu? alimentou todo mundo? aí exporta só que nós estamos fazendo o inverso primeiro exporta sobrou? vem para cá não dá para todo mundo e quando não sobra compra de volta compra de volta mais caro é isso aí é isso que está acontecendo isso nós temos que inverter esse modelo aí você me fala mas por que os caras fazem isso que eles são maus? não é porque tem um grupo de exportadores que ganha dinheiro com a variação do câmbio do dólar um real um dólar cinco reais então dinheiro acima da população eu sou contra total isso essa sua fala foi muito massa porque a galera tira de casa para alimentar o vizinho é e a China não faz isso a China que recebe nossos alimentos Europa que recebe nossos alimentos Estados Unidos que recebe nossos alimentos primeiro eles se alimentam sobrou vem a gente não primeiro lá sobrou vem para cá para e quando fica fica só a rapa fica só a rapa da coisa só a rapa da coisa fala velho a gente ajuda a alimentar um bilhão de pessoas no mundo o Brasil alimenta um bi e tem 33 milhões com fome com fome como que é essa matemática aí velho? isso aí e eu acho imagina você numa mesa aí com teu filho e o menininho sair com fome da mesa lambendo os beijos não pode cara isso é uma coisa desumana cruel então tem que partir para cima e como trabalhar? e como que partir? primeiro denunciando por isso que eu te agradeço o Daniel falou vai porque é um podcast que fala com a juventude e você tem muito a dizer aí eu vim e eu estou denunciando isso a pessoa tem que saber que isso está acontecendo primeira coisa e segunda coisa trabalhar na campanha pedindo para eu continuar como deputado para denunciar e votar projetos que sejam contra isso é isso que eu estou fazendo e já existe o meu papel vários que prestigiam agricultura familiar quem alimenta o brasileiro quem nos alimenta não é o exportador não é aquele que você sai daqui de carro a ponta porã você passa por maracajú você fica uma hora e meia duas horas vendo milho milho para a direita milho para a esquerda se você cochilar você vai sonhar com pamonha com curau você vai sonhar com visconde essa bugosa você vai ficar pira de tanto milho cadê o milho tinha que estar na nossa mesa tinha que estar alimentando os nossos atletas essa gurizada tinha que estar alimentando os nossos idosos as gestantes para os brasileirinhos nascerem fortes saudáveis inteligentes está alimentando chinês porque grana Europa porque grana Estados Unidos porque grana aí não vai dar como é que nós vamos ser um país como é que nós vamos ser uma nação a gente está sendo uma sociedade anônima nós estamos sendo uma empresa mercantil mas não é isso não é esse o papel do Estado o papel do Estado é formar cidadão carinho Mato Grosso do Sul ele é muito rico nessa área muito cara olha Mato Grosso do Sul era para ser o primeiro eu acho do Brasil creio 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 mesmo porque é muito rico dá para fazer Mato Grosso do Sul ser a rua Euclides da Cunha para todo mundo a rua e o Cunha tinha que ser para todo Mato Grosso do Sul dá para fazer só que como faz primeiro a questão da distribuição de renda que é extremamente desigual então uma das formas de você distribuir com igualdade é a reforma tributária aí vem aquele problema daqueles que vão ser contra mas você tem que fazer o enfrentamento hoje nós estamos fazendo um enfrentamento contra eles aqui porque eu estou falando estou denunciando estou pedindo para a juventude que está me ouvindo venha comigo me ajude para continuar falando isso lá e mostrando para vocês quem eles são mostrando o rosto mostrando os votos para vocês verem quem é que está continuando a reduzir o Brasil em uma empresa e não em um país e o segundo ponto é porra dá vergonha na cara né bicho dá vergonha na cara igual esse presidente da Ucrânia é um cara que tem vergonha na cara eu acho por quê? porque os países da Europa convidaram ele para morar lá na Europa na Itália na Espanha falando aqui ninguém vai te matar você vem aqui com a tua família você governa a Ucrânia daqui o que ele falou? não eu vou morrer se eu morrer eu morro com o meu povo se eu morrer eu morro com o meu povo está caindo bomba a um quilômetro do cara mas ele está lá então tem que ter cumpridade dignidade fibra vergonha na cara independência no mandato agora você vai ver aí se você ver assim com lupa como que é o comportamento de muitos deputados você vai ver deputados representantes comerciais praticamente de setores entendeu? o cara só trabalha com uma coisa ou a indústria disso ou a indústria daquilo e esquece o Brasil aí não pode Edu, além de esquecer o Brasil o cara esquece a terra o chão de ele ver o local que ele saiu quem colocou ele acho que o maior doido é isso a ingratidão acho que ficou foda a ingratidão porque você faz 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 pela pessoa é a mesma coisa você falou você ajudou ajudou o Dani pra caramba e na hora o Dani vai te vir as costas acho que a ingratidão é foda é aquilo muito brasileiro acho que até por isso o Fábio que a galera tem um pé atrás com a política acho que é isso porque a galera cansou eu sei a galera se indignou a galera cansou demais sabe só que ninguém se atentou ainda que quatro anos ele pode mudar pode exato quatro anos ele pode fazer diferente não deu certo novamente vai mais uma vez tenta a política vai melhorar quando a campanha melhorar se uma campanha política for uma campanha assim feita como nós estamos fazendo de debate de reflexão de exposição melhora porque o cara vai ver o jovem vai ver esse aqui esse é um estelionatário esse cara está sendo sincero esse errou mas admitiu então é um cara sincero você entendeu então eu vou nesse agora como é que é feita a campanha hoje é só a grande maioria não toma lá da cá ação educação eu acho que é escola de tempo integral eu sou apaixonado nesse lance que eu acho que funcionaria se escolher teoria de manhã e a tarde fazer o que o cara tem talento profissionalizante às vezes o cara é bom de música vai cantar vai compor o cara é bom de teatro vai representar o cara é bom de corrida atletismo vai correr o cara é bom de xadrez vai fazer xadrez o cara é bom de informática vai fazer informática talento aí você vê por que a gente não é uma nação olímpica porque nós não temos escola de tempo integral eu acho o que tinha que ser regra não exceção nos Estados Unidos as meninas que jogam soccer que é o futebol nosso que é o soccer lá são campeãs por que? porque treino desde criancinhas nas escolas há uns quatro dias atrás indo para uma das reuniões passei em frente ao colégio Dom Bosco eu vi quatro caras de jiu-jitsu atleta com uma família pedindo dinheiro para os motoristas de carro para poderem viajar para competir para fazer campeonato não tem incentivo como nós vamos ser nação olímpica assim então falta de escola de tempo integral precisa ter no Brasil inteiro tem que ser uma política de universalização vai construir escola então é escola de tempo integral entendeu? porque fica de manhã aprendendo geografia ciência história filosofia tudo que é teoria para cabeça e a tarde vai ser aquilo que você quer ser você tem talento para isso para aquilo e você sai de lá cinco e meia seis horas da tarde vai para casa relaxa os pais ficam tranquilos meu filho a tarde não está na rua com droga fazendo coisa errada não está na internet vendo coisa errada está na escola vai virar campeão de xadrez vai ser um grande cantor um bom compositor um cara de teatro alguma coisa assim tem que fazer uma universidade pública com conta é acho que quem é da escola pública tem que ir para a universidade pública e quem é da escola privada se quiser ir para a universidade pública disputa 30% das vagas 70% tem que ser de quem é da escola pública e quem é da escola particular e tem dinheiro então se quiser ir para a universidade particular vai ter dinheiro mesmo continua pagando gostei não é? porra mega não projeita gostei gostei mesmo porque o cara está ali estudando e porra muito simples vai lá porque as vezes o menino está na escola pública estudou pra caramba mas passou na Uniderp para medicina não dá cara é de que quase 15 mil a mensalidade o que é isso? e você ganha o pai dele num ano aí vai inviabilizar a formação do rapaz ah não mas pede bolsa mas pô até conseguir aí já é uma outra questão então vamos reservar 70% para quem é da escola pública sai da escola pública 70% vai para uma USP olha que lindo aí vai para uma entendeu? vai para uma UEMS vai para a Universidade Federal e os que são bons na escola privada disputam os 30% lógico vamos para o Enem vamos para o Racha cara aproveitando essa aí escola faculdade e para a galera da cultura votei votei foram dois grandes projetos projeto Paulo Gustavo e um outro projeto que foi aprovado os dois foram aprovados para investir recursos para a cultura no Brasil aí houve o veto presidencial nós derrubamos o veto então estamos bem com a cultura porque um monte de recursos do Mato Grosso acho que milhões de reais para produção cultural tá certo? pagamento de artistas pagamentos tá razoáveis não é essa loucura de um milhão dois milhões cidade que não tem hospital pagando um milhão dois milhões aí não dá o Fábio quando você diz que tem muita gente agora que está nos assistindo eu sei o que é isso o Venn também sabe que nós somos um dos caras estudados eu fiz doutorado em Tereno eu também fiz doutorado em Jaraguari então nós estamos formados nesse garoto aqui ele não é ele vai ter uma tem uma segunda série lá em Rocheiro então é o seguinte quando você fala assim não sei o que houve um veto o que quer dizer isso? houve um veto só pra galera poder entender legal quando você aprova um projeto na Câmara vai lá pro Presidente da República e tem duas alternativas ou ele assina o projeto e fala é lei ou ele diz não assino volta pra Câmara pra decidir se a não assinatura dele vale ou não se a Câmara falar não vale a tua não assinatura vira lei se a Câmara falar tá certo você a tua não assinatura valeu morreu o projeto mas esse projeto ele é votado quando volta ele é ele é votado de novo só o veto só o veto e na cultura houve veto do Presidente voltou pra Câmara e o Senado o Senado falou Presidente nós vamos aprovar mesmo com teu veto e virou lei cara a gente tá encerrando aí na parte fina tem muita gente hoje muitos candidatos que eles pegam muito calão é o Marcílio é um que pega calão demais pode ler ele vai fazer campanha mas fala assim eu sou o deputado do Jotinha que é o presidente bicho o que você acha disso cara acho ruim acho ruim demais porque o cara fica sem personalidade você vai votar num caroneiro que você não sabe quem é não sabe o que ele pensa então eu acho muito ruim então a melhor forma de combater isso é chamar os candidatos e dar uns apertões neles fazendo entrevista assim igual vocês estão fazendo comigo eu tô me expondo total aqui porque é até complicado quando o cara fala que ele é de alguém e quando ele chega pode um tempo ele tá contra aquela pessoa é não dá por isso que eu eu procuro fazer assim não ser de pessoas mas de ideias então sendo Lula sendo Bolsonaro sendo Ciro sendo Simone sendo quem for eu vou defender a universalização da escola de tempo integral ponto vou defender a questão de todas as pessoas com transtorno de espectro autista ter direitos no SUS também pra consultas ilimitadas de fonoaudiologia terapia ocupacional psicologia fisioterapia isso independe de presidente e do mesmo jeito que eu fiscalizo Bolsonaro com isenção e independência eu vou fiscalizar se for outro presidente ou outra mulher presidente se for Simone eu vou fiscalizar se for Lula eu vou fiscalizar porque quem que é meu patrão na verdade não é o presidente da república é a população eu não vou deixar passar que massa cara quero agradecer de coração dizer que foi muito bacana ter você com a gente aqui mas antes gostaria que você falasse número partido fica à vontade essa câmera é toda sua e o porquê e o porquê que eu devo acreditar quem que essa pessoa que está assistindo você agora deve acreditar e dar um cheque em branco pra você de 4 anos pra você cuidar da vida dela meu número é 5555 5555 5555 partido é PSD e para acreditar em mim esquece tudo que eu falei aqui veja o que eu fiz tudo que eu falei aqui é apenas consequência de todos esses nove anos que eu fiz em defesa da população nunca traí a minha consciência votando em interesses econômicos e outra qualquer projeto que colocar de um lado o fraco contra o forte eu vou estar com o fraco já estou avisando vou estar com o fraco economicamente porque esses que precisam de direitos agora só um detalhe eu não quero que os ricos fiquem pobres eu quero que os pobres tenham oportunidade de ficar ricos é isso se o cara é rico porque trabalhou deixa o cara deixa o cara ser ganhou é honesto trabalhou sofreu é direito dele agora eu quero que os pobres tenham oportunidade de ser com esses caras e hoje no Brasil nós não estamos dando gente pesquisa tá aqui facinho pra você vai pesquisar vai lá vai atrás cara faça o que você puder mas não esqueça quando você colocar ali o teu voto você vai estar dando direito pra alguém durante 4 anos cuidar da sua vida da sua família da sua saúde da sua finança da sua segurança durante 4 anos você está falando pra essa pessoa olha cuida de mim ou seja ou me faça feliz ou me foge então aí é uma decisão totalmente sua valeu? valeu obrigado mesmo por você Marcílio é isso aí galera lembrando aí dá um like curte aí se não gostou também você deixa lá e comenta faz um comentário aí ok? até a próxima valeu gente até a próxima valeu Dani aquele abraço fui eu 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 Obrigado.